Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui para fazer um vídeo super legal. E hoje abrindo o presente de inscritos, parte 3, que hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira e sim, eu vou fazer a parte 3. Gente, como eu ganhei muitos presentes. Então, domingo que vem se eu ganhar também muitos presentes, eu não vou ficar fazendo parte 3. Porque eu só quero fazer parte até a parte 2. Mas hoje eu quero fazer a parte 3. Então já vai adiantar o seu like e se inscrever no canal para a gente chegar logo aos 12 mil inscritos. Entendeu? Então, vamos lá. O primeiro presente é da Bela. Um beijo, Bela. E muito obrigada. Amei seu look. Então, minha nota vai ser 8. Eita, acabei de ganhar um. Mas vamos ver aqui o que ela me deu. Ela me deu uma pose linda e maravilhosa. Próximo é do It Loco. É um garoto. Um beijo, It. Minha nota do seu look. Como eu não entendo muito de look de homem. Vou ver aqui, Ana. Vai ser nada mais, né? De menos que... 8. Se vocês ouvirem algum barulho, é porque estão ouvindo o vídeo, tá? Dessa bolsa maravilhosa. Um beijo e muito obrigada. Próximo é da Bia Fofa Gatinha. Bia... Bia, você é muito fofinha. Vamos... Já tá curtido. Gente, eu acho que eu já dei a nota do look dela ontem, né? Então, ela não trocou, mas vai ser 8. Não sei se eu falei outra. Não sei, não lembro. Ela me deu esse negócio, né? De tipo uma maleta de maquiagem. Não é tipo. É uma maleta de maquiagem. Inclusive, eu já tive uma dessa. Próximo é da Mariana Zalfa. Um beijo, Mariana. E muito obrigada. Vamos ver o que você me deu. Ah! Vamos ver se é o perfil, né? Vamos ver aqui. Amei. Sou Luke. E minha nota do seu look vai ser... 8. Eu gostei. Nossa, gente. Meu celular tá muito bugado. Vamos abrir aqui o dela. Pra ver o que ela me deu. Vamos esperar aqui. Carregada, gente. Porque eu abro aqui. Me deu esse papel de parede. Lindo. O próximo é da Beck Smith. Gente, a Beck Smith dela é rica. Você viu que ela... Vocês viram, gente? Ela me deu um monte de coisa. Vamos curtir o perfilzinho. Ah, já tá curtindo. Amei o look dela. E minha nota pro look dela vai ser... 8. Gente, eu amo essa cara que ela usa, né? E o óculos, então? É lindo. Eu amo seu óculos de o Becca. Vamos ver aqui o que ela me deu. Ela me deu esse... Essas roupas que eu já usei aí. Não sei se vocês já viram usando, né? Mas eu já usei. Ela me deu os novos conjuntos que saiu. Ai, é muito lindo. Quando eu vi, eu fiquei... Ah, chequeado. Tipo, eu ganhei esses conjuntos. Maravilhoso, gente. A Becca. Ela é rica, né? Pra dar esses conjuntos caros. Próximo é da Rai. Um, dois, três, seis, sete. Bug. Eu acho que ela me deu dois presentes. Porque eu vi o nome dela ali. Então, vamos curtir o perfilzinho dela. Vocês estão curtindo? Às vezes, gente, eu já curti o perfil de vocês. Porque vocês já me deram presentes. Oh, minha nota do seu perfil vai ser... 8. Vamos ver aqui... Que você me deu. Tatuagens de zumbi. Eu tô querendo muitas tatuagens. Mais tatuagens. Vamos ver aqui do... Ali00000205. É uma menina. Eu achei que era um menino. Mas, olha, gente. Ai, que cabelo lindo o seu. Né? Você tá bem mais riquinha. Mas a minha nota do seu look vai ser 8. Vamos ver o que ela me deu. Ela me deu essas plantinhas, né? Porque eu tô ganhando muito. O próximo é... Meu Deus. O que aconteceu aqui? Daniela Fofa 7A. Que linda. Vamos curtir o perfilzinho. Você tá bem patricinha. O nome... A minha nota vai ser 9,5. Então, vamos abrir aqui o seu presentinho. Da espintura facial. Ela tava fazendo uma hidratação, né, cara? O próximo é da Carol 178. Por que eu apertei em outro? Carol? Eu acho que... Ai, que linda, gente. Vamos curtir o perfilzinho da Carol. Já está curtindo? Eu acho que... Gente... A nota do seu look vai ser 8. Vamos, então, abrir aqui o seu presente, Carol. Ah, me deu um armário em formato de caixão. Ah, é uma estante, gente. Formato de caixão, né? Muito obrigada. Super... Super, como eu posso falar? Super Halloween, né? Super tema Halloween. O próximo é da Alissa Gata. Ai, que linda, gente. Amei o seu look. A nota do look vai ser 8. Então, vamos ver aqui o que você me deu. Alice, ela me deu essa pintura de coração. Agora, o Henrique. Vamos curtir o perfilzinho do Henrique. Está no V19? Hum... Está casado. Então, vamos ver aqui. Vamos esperar pegar. Nossa, gente, o Henrique é rico, hein? Tem a asa. Né, muito... Né, eu gosto muito das asas. Só que parece que no homem, parece que é o homem mais alto. Eu não sei, né? Mas o meu, eu tenho a asa também que eu ganhei de uma inscritação linda, maravilhosa. Então, minha nota vai ser 10 pro Henrique. Porque, né, ele sabe se vestir. Então, vamos aqui excluir os visualizados. Vamos ver o que ele me deu. Essa boca linda, maravilhosa, que eu já usei, né? Porque não é assim, né? Nós vê que tem uma boquinha linda ali, ó. A gente já pega um look que orne com essa boca e já sai de vano, né? Então, vamos... Que linda essa foto de perfil. Vamos ver. Vamos esperar aqui carregar, né? Porque a internet é lenda. A minha nota do look vai ser 8. Vamos ver o que você me deu. Ela me deu uma sobrancelha. Eu acho que é uma sobrancelha, eu não sei. A próxima é da Melissa Sartori. Não sei se é assim que se pronuncia seu nome, mas eu tô pronuncia errado. Me desculpe, Melissa. Eu tô falando bem assim porque eu tô com o nariz trancado. Então, eu tô falando que a voz é meia fanha. A minha nota do look vai ser 8. Tô dando bastante 8, né? Vamos ver o que ela me deu. Isso, tá acabando. Já está gentil. Ela me deu essas florzinhas. Tem que abrir mais uma vez pra ficar parecendo o que tá visto. Próxima é da Manuela. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Pronunciei certinho. Já curtiu o teu perfil? Vamos ver essa nota. Então, salva logo, internet. Vai ser 9,5. Se você tirasse essa chapeleira azul que não tá guardando nada, estaria muito lindinha. Mas, né? Você já tá bonitinha. Vamos ver. Ela me deu esse... Esse sofá. É. Essa poltroninha rosa linda, maravilhosa. O próximo dela é esse é a Manuela, 14. Vamos esperar. Está no nível 6. Vamos. Coloquei seu perfilzinho. E vamos ver o que ela me deu. Olha que linda, gente. Amei o seu perfil. Vai ser 10. Porque eu amei essa roupa. Inclusive, eu quero muito ela. Ela me deu essa blusinha aqui. Bem tema Halloween. Gente, já tá acabando, né? Já tá acabando. Pode ter aqui. Um esquina de presença do sonho. Próxima da Caterine, Alker. Vamos curtir. Seu perfil, Caterine. Oh my God. Ai, que linda, gente. Amei. E a minha nota desse look vai ser... 8. 10. E aqui, 8 o quê, querida? 10. Amei o look dela. Vamos ver o que ela me deu. Ela me deu essa coroa de rosas. Amei. Ludine. Não sei pronunciar teu nome. Gente, vamos ver aqui. Se você é o sexo feminino, masculino. Então vamos aqui esperar, né? Carregar, porque ele é um homem. Imaginei que seria um homem mesmo. Vamos curtir aqui o seu perfil. Vamos esperar, né, gente? Bendito aparecer, né? Porque... Olha, gente. Amei o look dele. Como eu não entendo muito do look de homem, vai ser 10, né? Porque eu gostei. Vamos ver o que ele me deu. Essa pintura facial de tigre maravilhosa. A tal da... A tal da... Eloi... Eloi... Não sei. A tal. Vou chamar você de a tal. Se eu curtir teu perfil, está no nível 24 ou está mesmo que eu? Nossa, gente. Amei, gente. O look dela. Maravilhosa. Amei esse look, viu, querida? Eu tenho a asa branca. A asa preta também é muito linda, né? Mas eu só comprei, gente, não comprei a asa, porque... Ai, eu não sei pra carregar. Porque a asa eu não uso muito, não. Mas é linda. Eu amei, né? Esse lookzinho dela. Ah, tá diva. Tá divando. Vou escolher aqui os visualizados. Gente, e esse vídeo eu não tô falando tão rápido, porque eu acho, entre aspas, que vai dar tempo. Então, vamos ver aqui. Ela me deu essa sombra. Próxima é da Julia da Silva. 36. Amei os seus óculos. Esqueci aqui de ver seu perfil. Vamos curtir, né? Meu Deus, eu amo curtir aqui. Está no nível 10. Gente, a nota do seu look vai ser... Vamos ver... Oito. Oito. Vamos... Agora abriu da gatinha, ó. Ah, ela me deu esses copos. Posso mandar ali aqui na Ava 03. Ela me deu essa cômoda. Eu posso mandar Fernanda BR. Vamos ver aqui seu perfilzinho. Está no nível 20. Ai, Jesus amado. Nossa, eu amei a foto do perfil dela. Ah, nossa. Ah, meu Deus. Gente, vocês... Gente, ela tem aquele celular caro que dói. Gente, vocês são ricos, né? Para ter um celular caro. Eu falo, porque ela é rica. Para ela ter um celular caro que dói. Só Deus mesmo, né? É a causa disso. Para ter um celular caro desse. Gente, amei o look dela. Eu tenho tudo dela. Menos asa preta, eu tenho asa branca, né? Mas eu acho que no dela, onde é mais, né? Vamos lá. Mas eu... Deu esse cropped maravilhoso. O próximo é da Lari Majestic. Então, vamos curtir aqui seu perfilzinho. Está no nível 28. Meu Deus, o céu. Vamos esperar aqui para ver. Olha. Está casada. Olha a fotinha dela. Que linda. Vamos esperar, né, gente? Porque... Ah, que linda. Tá. A única coisa que eu vou dar... Eu vou dar 9,5. Você tiraria, linda, esse óculos. Colocaria, tipo, um óculos de grau, né? Mas... Tá linda, sim. Ela... Vamos ver. Ela me deu cabelo íris. Lindo, maravilhoso. O próximo também é da Lari. Então, vamos ver o que ela me deu. Ela me deu essa blusinha linda. O próximo é da Isa. Dog mal. A Isa é mal. Brincadeira. Brincadeiras das partes. Então, vamos aqui esperar, né, gente? Então, só... Meu Deus do céu. Que celular aprimorado. Gente do céu, viu? É porque eu estou gravando aqui no quarto da minha avó. Porque tem gente lá na sala, entendeu? Então, vamos lá. Vou esperar aqui. Gente... Olha que linda. Amei o seu look. Amei. Então, a minha nota do seu look vai ser 8,5. Vamos abrir um cartão da Isa. Bateria acabou. Não, assim... Ela me deu... Esse negócio é... Tipo, parece que ela está no spa, né? Muito legal de se brincar. E o último presente... Achei que era o último. Não. Mas não é. O penúltimo da Karina Brom. Que linda a Karina, gente. Minuto do seu look vai ser 8. Não, vai ser 9,5. Então, vamos ver aqui o que ela me deu. Então... Eita, está bugando. O nome dessas meias verdes e o último da Luna, Sai Bencio. Sai Bencio. Que linda. Está... Está... Online. Nossa, gente. Que lindo o look dela. Tá? Ela também colocou assim com o que estava. Amém. Minha nota vai ser 10. Então, vamos aqui... Ver o que ela me deu. Me deu essa pintura. E eu vou ter que abrir de novo da Karina, gente. Ela me deu... Ai. Meu Deus do céu. Tenho que abrir novamente. Pronto. Então, foi isso, pessoal. Finalmente conseguimos... Finalmente nós abrimos todos os presentes. Não temos mais nenhum presente. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.